DJ Mandrake, 100% original Mago dos magos, tá ligado né? O DJ Mandrake, cara tira a onda Vai fortalecer, vai te dar um lança O DJ Mandrake, o cara tira a onda Vai te fortalecer, vai te dar um lança Lança, 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 lança Vai te dar um lança Conto, conto, toque, é sonobalha A roquinha desce do salto Conto, toque, é sonobalha A roquinha desce de quatro De quatro, de quatro De quatro, de quatro Vai de quatro, amiga Vai de quatro, amiga Vai, vai, vai Vai, vai, vai Uma vinha, safadinha Pode vir que é saga que eu fiz pra tu Quero ver, quero ver, quero ver Toma tom no esprega, esprega Toma pica na xereca Toma, toma de ladinho Toma pica no cozinho Toma tom no usculacho Toma piroca de quatro Hoje os moleque tão brabo E vão te tacar o caralho Toma, toma sua cachorra Na xereca de tesouro Toma, toma sua cachorra Na xereca de tesouro DJ Mandrake 100% original Toma tom no esprega 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 canal funk sou eu porra é o trem em bica